Oi meus amores, tudo bom gente linda do meu coração? Espero que vocês sejam bem, eu tô bem, o clima tá bem frio, mas estou descongelada, isso é importante, né? E gente, o tema de hoje é casamento, que eu sei que muita gente gosta, muita gente me pede no Instagram e as minhas gravas de casamento eu vou gravar, tem muito vídeo pra ser gravado. Pra você que não sabe, eu sou noiva e vou me casar no ano que vem, e já vou logo atualizando vocês que eu anotei tudo por aqui, eu vou me casar no ano que vem, no dia 25 de abril do ano que vem, então acho que falta mais ou menos uns 8 meses e eu já tô há um ano organizando muita coisa do casamento, quem me conhece sabe que eu sou muito organizada. Então hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês como anda a organização do meu casamento, o que eu vou fazer e tal e tal, pra vocês já ficarem ligadinhos e também servir de inspiração pra você que tá já pensando em se casar e quer se organizar, corre que o tempo é agora, porque é muito melhor se organizar antes. Então vamos lá começando. O meu casamento vai ser daqui a 8 meses, eu acho que 8 meses, vai ser no dia 25 de abril, vai ser, eu já resolvi o lugar, o espaço, vai ser no meu bairro mesmo, consegui um preço maravilhoso, fui lá, visitei o lugar, já tá tudo certinho, ainda não dei entrada, vou dar entrada, mas o lugar é legal. O preço muito, muito, muito barato, muito diferente de outros lugares que eu vi e é um lugar assim, a metade aberta e metade coberta, no caso é o ar livre e tem a parte coberta, como eu queria, porque também quero falar pra vocês que eu vou me casar de dia, pretendo ser assim 4 horas da tarde, eu tá entrando, mas eu vou colocar no convite, acho que umas 3 horas, porque eu não quero atrasar, eu quero as minhas fotos de dia, é o meu sonho que seja de dia, mesmo que termine na beira da noite e tal, mas aí o espaço, como eu queria, um preço muito bom, tá tudo bem certinho lá, ok. Outra coisa também que eu já fechei o contrato foi o meu vestido de noiva, eu vou fazer um vídeo específico pra vocês, que eu preciso contar essa experiência pra vocês, mas aí o meu vestido de noiva eu já fechei o contrato, também foi um preço excelente, mas enfim. Outra coisa também que eu já fechei o contrato foi a fotografia, filmagem, foi o presente de uma madrinha, que eu tô bem grata, muito grata mesmo, foi um presente de coração de uma pessoa que eu amo por demais, então, né, já fechou o contrato, foi meu presente, tô muito feliz mesmo. Outra coisa que a gente já resolveu foi em questão de, tipo, lembrancinha, de doce, de salgado, eu já resolvi tudo isso, deixa eu dar uma leida aqui pra ver se eu tô esquecendo mais de nada. Então, né, eu tô falando das coisas, sim, outra coisa que eu quero falar pra vocês, a nossa prioridade tá sendo assim, a gente quer fazer a festa de casamento, também a gente quer construir nossa casa, então, por isso que a gente tá fazendo tudo assim, pesquisando bastante, a gente não fez um buffet completo com a pessoa só, porque daria muito caro, eu tô fazendo as coisas separadas, pra você que não tá entendendo, tipo, eu faço doces de salgados com a pessoa, e eu faço a decoração com outra, o espaço é outro, tá entendendo? É uma coisa com cada pessoa. Na minha opinião, tá saindo muito mais em conta, porque as pessoas que eu procurei falaram dezenove mil, doze mil, e o meu casamento tá se resumindo em muito menos que isso, e tá dando super certo. Outra coisa também que eu já tenho, graças a Deus, foi a primeira coisa que Deus mandou, foi o bolo do casamento, eu ganhei de presente de uma pessoa bem maravilhosa, uma pessoa que se tornou uma pessoa especial, né, porque eu não esperava esse presente, então, o bolo, olha que delícia, já tem tudo pronto, uma pessoa maravilhosa que manda muito bem, então, muita gratidão, gente, Deus ele faz, ele cuida de tudo quando a gente entrega na mão de Deus. Então, a nossa prioridade são essas duas coisas, né, então, por isso que a gente tá resumindo super, não fez tudo em um lugar só, pesquisando bastante, mas, assim, graças a Deus, tá andando tudo super bem, tudo super bem, todos os dias eu resolvo alguma coisa. Hoje mesmo eu tô marcado pra ter uma reunião com uma cerimonialista, porque não iria ter cerimonialista, né, porque eu disse, não, eu tenho que economizar, cerimonialista é caro e tal, mas aí minhas irmãs que iam me ajudar, mas aí minha outra irmã falou, meu, a gente não tem experiência com isso, se tiver que alguma coisa não sai do jeito que tu quer, foi que, então, eu digo, é, realmente, a organização é tudo, né, imagina eu tá lá dentro do carro, olha, é pra entrar fulano, é pra primeiro entrar as daminhas, meu, vai tá uma agonia, eu sou muito estressada às vezes, então, é melhor você ficar dentro do carro lá, esperando sua hora de entrar, com a cabeça tranquila, saber que tá tudo organizadinho, que deu tudo certo, então, elas cuidam bem disso, né, então eu tô esperando ela, hoje é tarde aqui, pra gente conversar, daí tudo certo, a gente vai fechar o contrato, porque, gente, comigo é assim, tudo tem que ser antes, porque nada em cima presta, gente, as coisas em cima, fica muito caro pra gente pagar, quando falta três meses pra gente resolver, quando a gente faz as coisas com antecedência, daí a gente vai parcelando, vai pagando, e a nossa mente fica, ó, tranquila, aqui tá tudo ok, tu já sabe quem é a pessoa profissional, tu já tá entrando em contato com ela, já criou aquele vínculo de confiança, então, pra mim é assim, tem que ser tudo antecipado. Então, assim, já falei pra vocês, nossa prioridade, tudo que eu já resolvi, né, os contatos que eu já fechei, o que tá faltando ainda pra me fazer o quê? São os convites, os convites, coisas pequenas, os buquês, as toalhas de mesa, são coisas pequenas, mas, assim, a maioria das coisas grandes já estão resolvidas, não que esteja tudo pago, mas que a gente já tá pagando, que a gente já tem um, já sabe quem é, tal, entendeu? Então, já tá tudo bem andado. E como eu tô organizando, né, já falei pra vocês, eu tenho esse caderno aqui, esse caderninho eu comprei bem barato, e aqui nele, ó, tem recibo, papel de noiva, as anotação, e eu anoto tudo nele. Aqui eu coloquei casamento, Yasmin e Danilo, coloquei os orçamentos, doces e salgados, o vestido de noiva, os guardanapos, o que eu comprei, os buquês, porto aliança, não sei o que, centro de mesa, as testemunhas da minha, bebidas, lista de convidados, do noivo, da noiva, aqui a conta de senha, tudo eu anoto. Então, aqui tem o orçamento de mais ou menos quanto que a gente vai ter em cada mês que a gente junta, aí aqui, ó, mais papel de conta, porque conta eu faço todo momento. E tem aqui o cronograma do casamento que eu fiz, né, que eu coloco, assim, quatro meses, o que resolvi no cartório, tal, tal, tal. Então, deixa eu ver, aqui é o que eu tenho que comprar, coisas pequenas ainda. Então, eu tô anotando desde o começo tudo que eu tô fazendo, eu organizo tudo nesse caderno. Já há um ano antes do casamento, né, eu já tô me organizando, então tá indo tudo bem certinho, gente. O negócio é você orar a Deus, ter fé, agir, trabalhe, lute, junte, tem renúncia. É muita renúncia, gente, porque, meu, eu nunca mais comprei uma roupa pra mim. Quando eu compro a maquiagem agora, é bem baratinha, tem que comprar uma base de 10 reais, um pó de 8, de 10, de 5. Então, assim, eu tô economizando super. Ah, pra que isso tudo? Mas quem quer casar, tem que ter renúncia dos passeios, é muito bom, super. Mas se a gente quer ter aquele sonho de entrar de noiva, ter uma festa linda, um lojimão incrível, ter a casa e tudo mais, a gente tem que se dedicar, se esforçar e a organização, tudo com antecedência. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber como andar aí os preparativos do meu casamento, a organização. Lembrando pra vocês, se você é noivinha, vai ter muito vídeo aqui no canal do DIY, fazendo convite, fazendo guardanapo, centro de mesa. Eu vou dar todas as dicas que eu tô economizando super pra vocês, porque eu quero que também vocês usem no seu, né, se você quiser, claro, se você quer ser uma noiva econômica como eu. Então, ativa o sininho aqui pra ficar por dentro de tudo. Um beijo pra vocês, pra não tirar meu glóis. E até o próximo vídeo, meus amores. Me seguem no Instagram, que eu tô sempre conversando com vocês por lá, falando quando tem vídeo novo e tudo mais. Tchau!